Neste momento, deixo a tribuna livre para uso. Vereador Omar. Eu saúdo a presidente da casa, a vereadora Maria Júlia, saúdo os meus colegas e todos aqui que marcam presença de extrema relevância, presença de vocês aqui na casa, que é a casa do povo, portanto, é a casa de todos nós. Eu queria só realmente me reportar a pai rapidamente, para dizer para o seu Érico, o senhor não tem que agradecer nada, nós é que temos que agradecer. O trabalho excepcional que vocês fazem frente à pai, num país onde as instituições são cada vez mais questionadas, infelizmente, problemas seríssimos, inclusive, de moral, de ética, na condição das instituições, sobram poucas nesse país. E a pai de Porto Belo e Bombinhas é um exemplo a ser seguido, eu sei do que estou falando, porque eu acompanho o trabalho de vocês, parabéns, que sigam nesse caminho que é fantástico. E não há dúvida, como a presidente já deixou claro, que é claro que vai sempre contar com o nosso apoio. Nós fizemos uma indicação que eu gostaria de esclarecer, assinada essa indicação por mim, pela vereadora Maria Júlia. Nós pedimos à Prefeitura Municipal que dê uma atenção especial à rua Sair Amarela, é Sair Amarela, se eu não me engano, em relação ao que acontece nessa rua. Segundo informações, não de um nem de dois, mas de vários moradores da rua, os skatistas, infelizmente, adentro à noite, usando a rua como um espaço para o seu esporte. Evidentemente que ninguém, Maria Júlia, é contra o skatista, é contra qualquer tipo de esporte, eu acho que isso não precisa ser dito, nós somos a favor, mas nós não podemos admitir esse tipo de situação, porque é uma falta de urbanismo, é uma falta de respeito, inclusive, é uma falta de organização. Além de prejudicar os moradores lá com barulho e outras situações que não vale a pena aqui entrar em detalhes, nós estamos, inclusive, correndo o risco de um acidente grave num futuro próximo. E aí quem é que vai pagar o pato dessa situação? Então, nós pedimos à administração que olhe com carinho para essa situação. O vereador Alain fez uma indicação fantástica, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, quero deixar bem claro, de fechar parte da rua aos domingos. Só que o vereador Alain, infelizmente, é utilizado todos os dias da noite, segundo informações, eu repito, e não naquele espaço que o senhor concedeu, mas a toda a rua. Agora, o apelo maior é simples, tem que ter espaço para os skatistas. Isso é evidente. E aí nós pedimos à administração municipal que urgentemente dê espaço digno para esse esporte. Agora, a rua não é espaço para nenhum tipo de esporte. Muito menos um esporte como esse, que é o skate, que, inclusive, é perigoso. Só para explicar essa questão de indicação, eu espero que acham uma ação objetiva da prefeitura. Eu queria chamar a atenção dos colegas, porque, evidentemente, essa semana está cheio de eventos. Aliás, tem ocorrido isso durante bastante tempo aqui na cidade. Mas esse evento, inclusive, tem a ver, vereador, com essa situação que nós falamos antes, desse olhar planejado para a cidade em relação às necessidades especiais. Nós vamos ter um evento de extrema relevância na cidade, que vai acontecer no próximo dia 24, que eu acho que é sexta-feira, das 13h às 19h, todos os vereadores foram convidados, mas eu queria realmente reforçar esse convite, que é a Conferência Municipal das Cidades, com o tema Quem Muda a Cidade Somos Nós. Reforma Urbana Já. Tem tudo a ver com o que nós falamos. A Conferência Municipal das Cidades tem como objetivo a preparação para a realização, preste atenção, da importância, da quinta conferência estadual, que deve acontecer em julho, e da quinta conferência nacional, que deve acontecer em setembro. Na conferência deve ser debatido, nessa conferência, temas voltados ao desenvolvimento do município, com o objetivo de formular políticas públicas como de habitação e infraestrutura urbana. Durante as conferências municipais e estaduais, serão definidas as diretrizes a serem debatidas na Conferência Nacional. O material deve subsidiar os debates da política nacional de desenvolvimento urbano e as prioridades de atuação do Ministério das Cidades, ou seja, investimento na cidade em planejamento urbano. O que nós queremos? Bom, isso tem que dizer o que nós queremos, que vai ser debatido depois no Estado, depois no Brasil, e que vai voltar como política pública para as cidades. O objetivo da conferência é ampliar o debate acerca dos desafios de transformar os municípios em espaços mais justos e assegurar o direito à cidadania de todos. Eu acho que é de extrema relevância, eu reforço o convite aos colegas para marcar em presença. Por favor. Com certeza, esse evento é de suma importância. E seria, reforço mais o seu pedido, que a comunidade de Bombinhas realmente participe. Qualquer cidadão bombinense não precisa estar fazendo parte de uma associação. Se ele está fazendo parte de uma associação, estará representado legalmente. Mas qualquer cidadão de Bombinhas pode participar dessa audiência. E eu quero fazer um elogio à administração pública também, que tem feito bastante situações de questões de audiência pública e tem levado à comunidade de Bombinhas o direito de participar. Perfeito. Isso é muito importante a gente frisar. Mas para as coisas terem acontecimento, chegar no objetivo que todos querem, a população de Bombinhas tem que participar. As pessoas têm que deixar de reclamar no portão do seu vizinho, de reclamar no bar, de reclamar na esquina, e vir participar, vir para dentro da Câmara, vir para dentro das reuniões que o Executivo propõe. Não vir para essa casa, não ir somente conversar com o Executivo quando é interesse próprio, quando é para ele resolver. O cidadão de Bombinhas tem que participar das audiências, da reunião da Câmara, para o bem comum, pessoal. Nós só vamos chegar a algum lugar nesse município, nesse país, se nós tivermos esse pensamento. Divido com o senhor esse convite, e tenho certeza que todos os vereadores também participam e concordo com essa fala. Obrigada, vereador Omar. Eu queria só reafirmar, e eu concordo com a senhora, que toda a comunidade convidada, mas eu sempre gosto de reafirmar as lideranças, sabe? Porque, às vezes, nem as lideranças marcam presença. Você imagina o cidadão que, de repente, tem outros compromissos. Então, eu só reforço o convite para as lideranças dessa cidade que o evento é de extrema relevância. Vereador, eu vou tocar num tema que eu, sinceramente, do mais puro coração, é um tema que me dói ter que tocar nesse tema. Mas, sinceramente, eu não estou aqui para fugir da minha responsabilidade, vereador. Nós podemos até discordar e concordar de temas diversos, isso é comum no debate. Agora, o que aconteceu na última sexta-feira, na caminhada promovida pelo Conselho Tutelar, pela Secretaria Municipal de Assistência Social, a caminhada contra a exploração sexual infantil-juvenil, foi, eu quero achar uma palavra, foi desrespeitoso. Vou achar essa palavra para ser mais amena. E, se os senhores não sabem o que aconteceu, eu quero explicar bem claro, para deixar claro a minha posição. A Prefeita Municipal, eu repito, a Prefeita Municipal, não a senhora Ana Paula da Silva, porque a senhora Ana Paula da Silva é como cidadã, como qualquer um como nós. Estou falando da Prefeita, da instituição que ela representa, que é toda uma cidade. Marcou presença nesse evento, como representante dessa sociedade. Para a minha surpresa, e de muita gente que estava lá, eu não estava, graças a Deus, bom que se diga, porque a gente nunca sabe a atitude que vai tomar, a senhora Maria Alice Pavan, que é professora, que estava ali representando uma escola, que nem merece representar, porque uma escola é de uma respeitabilidade enorme nessa cidade, faz um trabalho fantástico. A senhora Maria Alice Pavan simplesmente avançou contra a Prefeita, atacou a Prefeita. E, a dona, por favor, pode falar o nome da escola que essa professora representa? Sem sombra de dúvidas, Escola Básica Estadual Maria Rita Flor, mas eu quero repetir, eu tenho certeza que ela não representa a realidade daquela escola. ela atacou a Prefeita, xingou a Prefeita na frente de todos, disse para a Prefeita não estar ali, que não deveria estar ali, acusou, enfim, atacou a Prefeita de tudo que podia atacar. Gente, eu não estou defendendo aqui a pessoa Ana Paula da Silva, eu repito, e, presidente, eu quero deixar claro, porque eu entendo assim, ela atacou uma instituição, e a maior desse município, que é a Prefeitura Municipal. Ela não atacou a Prefeita Ana Paula, aliás, ela não atacou a Ana Paula da Silva, ela atacou a Prefeita, ela atacou essa comunidade que ela representa. E o pior, na frente de crianças, que eram várias na escola. E eu pergunto, no evento que está pregando, chamando a atenção contra a violência, no caso, violência sexual, mas é qualquer tipo de violência, é uma atitude digna de uma professora? É uma atitude de respeito a uma autoridade máxima dessa cidade? Eu espero, sinceramente, e eu entendo assim, presidente, que eu espero que a Prefeita Municipal tome uma atitude, inclusive, dura, diante dessa situação, porque nós não podemos aceitar isso aqui. Porque ontem, aliás, perdão, sexta-feira, foi com a Prefeita Municipal, mas amanhã pode ser com cada um de nós. E eu quero deixar claro, o cidadão tem todo o direito de reclamar, de me parar na rua, de me reclamar, de falar comigo, de me questionar, com respeito, e tem hora, e tem lugar. Eu não vou aceitar, se eu estou em um evento, alguém lá no meio me xingue, mas não vou mesmo. Pode ter certeza disso. Não tenho medo do debate, trabalho em uma rádio há mais de oito anos, olha, já briguei muito na rádio, mas com muito respeito ao outro. Nunca, nesses oito anos de rádio, tanto que eu nunca fui chamar na justiça e nada, porque nunca faltei com respeito ao outro. Foi o que aconteceu ali. E eu quero frisar, muito claro, o que a dona Maria Alice Pavan fez é vergonhoso. É uma falta de respeito com a instituição dessa cidade maior. E se nós deixarmos isso se repetir, isso vai virar uma bagunça nessa cidade. Vamos nos respeitar. Eu espero uma atitude da administração municipal, uma administração, inclusive não da prefeita, mas da administração através da procuradoria. Espero uma atitude da escola, que eu já conversei com a diretora, que está sendo tomada, o que eu agradeço, a professora Cirlei, que faz um trabalho fantástico naquela escola, mas eu espero também a atitude dessa Câmara, vereadora. Porque, repito, foi atacada uma instituição, mas podia ser a nossa. Nós já conversamos sobre isso, vereadora, amanhã a gente tem a reunião de comissão e vamos tratar desse assunto. Perfeito. Eu digo mais, eu digo mais, vereador, eu acho que mais absurdo ainda foi essa senhora que se diz uma profissional da educação, naquele evento ali onde se tratava de proteger as nossas crianças, os nossos adolescentes em relação à questão da violência sexual, doméstica, naquele ato, essa senhora que se diz professora, porque eu agora aqui posso dizer como mãe, como avó e como mulher, que com certeza ela nem deveria estar entre aquele quadro de profissionais que naquela escola exerce as suas funções com muita classe, com muito respeito e com muita competência. É vergonhoso aquele quadro de profissionais daquela escola e eu tenho certeza que eu conheço a todos, eles devem estar se sentindo assim, humilhados. Mas o que eu questiono aqui não só o absurdo que ela praticou em relação à pessoa da prefeita, como diz bem o senhor, ela ali não era a Ana Paula, ela é a prefeita, a autoridade máxima desse município. Eu questiono ali a questão das crianças. Olha a situação que essa senhora colocou, presidente, as nossas crianças naquele momento. Ela instigou a violência, ela ensinou as nossas crianças a praticar a violência, a agressão verbal e física até. Então, eu também já quero aqui compartilhar com o senhor nessa tua fala na tribuna e, com certeza, eu não tenho dúvidas de que o procurador geral do município vai tomar as providências cabíveis e podem contar comigo também para levar essa denúncia ao Estado, ao secretário de educação estadual, a gereia. Eu não tenho dúvida de que a gente vai ter sim. Não porque a prefeita hoje é do meu partido. Eu estaria compartilhando, fosse quem fosse, que estivesse na frente do comando executivo municipal. E eu quero reafirmar a minha total fé inabalável ao trabalho da Escola Maria Rita Flor, porque eu conheço esse trabalho. Eu repito que a senhora em questão, citada aqui, não representa a realidade da escola. Muito pelo contrário. Esse comentário que eu gostaria, e o senhor já defendeu, é a Escola Maria Rita Flor, na presença dos professores, da Maria José, que aqui está, e da Cirlei também, merece total respeito desta casa. E que a comunidade não vinculasse a ação isolada da professora Maria Alice a essa situação à escola. Eu não vou defender a Maria Alice aqui, mas eu sei que ela errou neste momento. Mas ela, como professora, eu não vou questionar. Ela errou neste momento. Perfeito. Mas ela também tem os seus atos e a sua contribuição para a educação deste município, vereador Omar. A gente conversa amanhã na reunião de comissão, o vereador Omar e a Lourdes, a vereadora Lourdes me procuraram hoje para a gente tratar esse assunto, mas a gente achou por bem conversar com todos os vereadores amanhã na reunião de comissão. Eu só queria contribuir, vereadora, pela sua palavra, justamente, a responsabilidade dessa senhora. Porque eu conheço a Maria Alice, sei da liderança dela, sei do trabalho que ela fez para essa cidade, sempre a respeitei. É por isso que aumenta a responsabilidade, porque não é qualquer pessoa. É uma cidadã que é a liderança dessa cidade. Vereador, eu acho que o meu tema deve ter esgotado. Eu queria mais um tema, mas eu estou... Vereador Omar, eu acho que cabe uma atitude, sim, porque amanhã ou depois qualquer um vai se achando no direito de barrar qualquer um, vereador em eventos, em prefeito, vice-prefeito, e... Ah, porque o fulano fez. Então, se é para cortar o mal, é pela raiz. Eu acho que cada vereador tem que se manifestar, espero que a reunião seja proveitosa e que seja feita o que tem que ser feito. Eu acho que, muitas vezes, a pessoa usa de autoridade, esquece que já largou o poder. Então, eu acho que a ficha não caiu ainda. Então, eu acho que é dessa maneira. Entendo-se o dia, haver o poder, quem sabe usar. Eu acho que isso é muito importante na vida pública do homem público. E nós temos que também nos resguardar, senão amanhã ou depois qualquer um vai entrar por essa casa, vai achar no direito de fazer ou no gabinete da própria prefeita. Então, nós temos que arcar, sim, e chamar a responsabilidade. Pode contar comigo. Vereadora, o meu tempo esgotou. Eu só preciso saber que o senhor não vou tocar mais no tempo. O senhor pode fazer o comentário que o senhor precisa fazer, por favor. Posso fazer? Pode. Posso fazer uma pergunta para a senhora? Pode. A senhora vai assumir a Prefeitura Municipal de Bombinhas em breve? Não, senhor. Nós temos uma prefeita que está em mandato, está em exercício. Hoje teve algumas ligações para mim nesse sentido. Eu sou presidente da Câmara de Vereadores de Bombinhas. Eu me elegi vereadora, eu não tenho nenhum objetivo de ser prefeita dessa cidade. Eu desejo à prefeita Ana Paula que lá está, que elas tenham muito sucesso. Meu cargo aqui, senhor Omar, é presidente da Câmara de Vereadores de Bombinhas. Pode deixar bem claro. Eu agradeço a sua resposta, mas sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque hoje de manhã na rádio, eu não ia tocar nesse tema, mas assim, chega uma hora que a coisa extrapola o bom senso. Um limite. E o partido dos trabalhadores desse município e o PCdoB, partidos que têm histórias tão bacanas de luta nessa cidade, extrapolaram os limites do bom senso nessa cidade. Hoje de manhã eu recebi uma ligação, presidenta, por isso que eu fiz a pergunta. E eu fiquei na gargalhada, eu sou honesto, foi tão natural que a cidadão ouvinte me perguntou, aflitíssima, o Marco, me responde, a Maria Júlia vai assumir a prefeitura? Mas não é motivo para riso, não. Porque ela demonstra essa senhora a realidade que vive hoje nessas ruas, a desestabilidade, o medo que esses partidos estão trazendo para essa cidade e até tentando desestabilizar esse governo. Então, eu quero deixar uma coisa clara, para não ter dúvidas. O senhor Iura Schmidt, ele tem todo o direito de procurar a justiça para que ele quiser. Se ele quer gastar meio milhão de reais, se ele quer gastar um milhão de reais, não é dinheiro meu, não tem problema. Acho que ele deveria aumentar o salário dos empregados dele, mas se ele prefere gastar com justiça, que eu faça. Na justiça. Mas não pegar esse lixo aqui desse jornal e jogar para a comunidade para tentar desestabilizar esse governo. E quero deixar claro ao senhor Iura Schmidt, a comunidade que fique tranquila, que a senhora Ana Paula da Silva vai ficar até o último dia desse governo. E não estou aqui para enganar e nem mentir ninguém. Existe pendengas judiciais, ninguém está dizendo que não. Mas daí chegar à conclusão, de que na próxima segunda, porque todas as semanas dizem isso, na próxima segunda a prefeita sai, aí passa a segunda. Na próxima segunda a prefeita sai. Isso pode parecer brincadeira, gente, mas cria um descontentamento, cria uma instabilidade na cidade que não ajuda em nada o governo do senhor Iura Schmidt. Inclusive, inclusive, não é bom nem politicamente para o senhor, mas aí é problema seu. Eu só vou pedir respeito a essa sociedade, respeito a essa cidade, porque estamos aqui perdendo tempo, um tema que não precisaríamos perder, vereadora. A senhora sabe dos desafios que essa cidade tem, a senhora compartilha com a gente os desafios que essa cidade tem. Essa mulher que está sentada naquela cadeira tem desafios enormes e ainda tem que estar se preocupando com gente que não sabe perder, porque a eleição acabou. E foi colocada pelo povo. E foi colocada pelo povo. Ela ganhou as eleições nas urnas. O plenário não pode se manifestar, por favor. Dona Lourdes? A nossa prefeita, hoje, ela ganhou as eleições nas urnas. A gente tem que saber perder. E disse bem o vereador, está na justiça e eu só sinto, eu sinto por quê, senhora presidente, o que estão tentando é tirar a atenção da prefeita para o foco que ela tem que ter, que é o município, trabalhar por esse município e desestabilizar mesmo, criar toda essa questão de tortura psicológica e não deixar com que a prefeita possa trabalhar em prol de bombinhas. É só isso. Eu vejo que comportamentos desse tipo, vereador, não é de pessoas que se preocupam com o município. Não é. E uma coisa é certa, o povo, na sua maioria, no último pleito, disse, é a Ana Paula, nossa prefeita. Vamos respeitar. Vamos respeitar. Tem que saber perder e tem que saber ganhar. O vereador Hernando quer comentar alguma coisa ou não? Não, e esse comentário não está só aqui na nossa cidade. Já chegou no Estado também. Perfeito. E, às vezes, a prefeita anda buscando recursos, anda empenhando palavras, anda assumindo compromissos e o que eles têm feito é prejudicar. Às vezes, alguma ação que venha gerar frutos para o nosso município pode ser abalada por esse gesto. Eu acho que quem vai decidir é o homem da capa preta que ele fique à vontade e que ele faça o que é justo. Agora, nós aqui e a cidade, ela não pode virar motivo de baderna. Entende? Eu acho que o barco está seguindo, os objetivos estão sendo acalçados. Nós temos aí o segundo semestre com uma expectativa muito boa para a nossa cidade, daquilo que foi plantado e que nós vamos escolher, que eu tenho certeza. Hoje nós temos aqui o Badesco, que é o dinheiro que vai entrar para essa cidade, que vai transformar a rua dessa cidade e tem alguns recursos que estão vindo para essa cidade. Isso é uma maneira que vai prejudicar, sim, porque amanhã ou depois está chegando lá que é ou não é. E aí? Então, eu acho que tem que ter noção. Eu acho que não precisa chegar ao extremo. E eu acho que quem vai decidir é lá, não é papel na rua que vai decidir o futuro dessa cidade. o que foi, a primeira parte foi nas urnas. E agora, e fica à vontade lá, eu acho que cada um tem o seu grupo de advogados, cada um tem o seu... E que eles façam lá e não deixam a nossa situação aqui que eu acho que a cidade não pode ser prejudicada por esses atos. E eu acho isso aí um absurdo. Tanto é que hoje uma situação que se encontra, eu como vereador dessa casa, viu, vereadora? A vereadora Lutz se colocou muito bem. Eleito pelo povo, o exemplo muitas vezes começa por casa. Nós do PDT, eu eleito pelo povo, por que sou notificado e expulso de uma coisa que a nada fez mal a esse município? Hoje a prefeita passa pela mesma situação. Eu acho que você toca numa situação do Iura. Mas é engraçado, se ela se sente tão prejudicada assim, por que notificar o vereador Celino e querer tomar o mandato que o povo me confiou? Me confiou aqui essa cadeira e eu vou, se Deus quiser, honrar até o último dia. Eu acho que seria muito bom esse atentário e também as atitudes deles. Que às vezes tantos maus se faz ao próximo que a gente mesmo acaba pagando. A questão da sua expulsão ou não, eu gostaria de deixar claro que primeiro o vereador não está expulso. Mas existe um processo sim que é um outro assunto que não vamos misturar com esse assunto. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas está feita a sua colocação. Faz sentido, sim, vereador. Me desculpa, mas o exemplo começa por casa. Perfeito. Eu só queria terminar com três, só para terminar mesmo. Primeiro, a eleição terminou e nas urnas a vitória foi clara. A nossa prefeita é a Ana Paula da Silva. Goste quem gostar. Vamos torcer para que o governo alcance o sucesso que nós todos ganhamos. segundo, repito, para não dizer por aí que eu não falei. Qualquer cidadão tem todo o direito de buscar justiça naquilo que lhe cabe de direito. Que acha que é de direito. Justiça. Não fofoca, não o tipo de situações para desestabilizar o governo. E, por último, eu vi um colega distribuindo essa folha. Se ele acha que ele está me afrontando, a mim não está. Está afrontando a sua cidade de bombinhas. Obrigado. Obrigada, vereador Omar. Vereador... Obrigado.